Já imaginou, você compra uma babá eletrônica para monitorar o seu bebê, seu filho ou sua filha enquanto dorme à noite, e do nada escuta uma voz de um homem vindo do quarto da sua filha ou do seu filho. Pois é, saindo do mesmo aparelho, da babá eletrônica. É um fato que aconteceu com a influenciadora Vitória, de 25 anos, lá na Alemanha, que está chamando a atenção dos brasileiros. Antes de mais nada, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. E vamos para essa história. A influenciadora Vitória publicou um vídeo no Instagram alertando os pais. Ela disse que quando ouviu o som de um homem gemendo no quarto da sua filha, entrou em desespero, saiu correndo para ver o que estava acontecendo e de onde vinha, de fato, esse ruído. Ao chegar no quarto, ela pôde confirmar que o ruído estaria saindo da babá eletrônica. A influenciadora afirmou que ganhou esse aparelho para testar e mostrar nas redes sociais, já que o trabalho dela é esse, né? Ela faz propagandas publicitárias, então ela recebe das empresas o material para fazer o comercial. E aí ela percebeu que estava sendo invadida. Ela nem imaginava que através da câmera que filmara, que mostrava o bebê, a bebê enquanto dormia para ela, também estava mostrando os movimentos dela para alguém fora da casa. E segundo o comentário que ela deixou, inclusive, nas redes sociais, a sensação foi que o coração dela parou. Em choque, ela desligou a câmera, ligou para a polícia e ficou pensando, né? Se essa pessoa viu tudo o que aconteceu no quarto, se ficou observando ela amamentar e também comentou que muitas vezes, depois de tomar banho, ela corria nua, passava em frente à câmera. Ela ainda comentou que muitas ocasiões chegou a trocar a bebê na frente do aparelho. Esse aparelho, ele estava vendo a filha dela dormindo e ninguém imaginava tal situação. Situação essa totalmente desconfortável e terrível, né? Segundo ela, desabafando em seu comentário. Todos os detalhes sobre essa matéria em jdv.com.br. Siga nossas redes sociais, arroba jdvonline e fique por dentro. Até o próximo vídeo.